Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal Rosa Consultoria e hoje eu venho com uma comprinha que eu fiz, que eu acredito que muita gente que tá aqui vai gostar bastante de poder acompanhar comigo, né? Essa compra, esse recebido, eu vou tá abrindo aqui com vocês de dois oráculos livros. Isso mesmo, é um livro que é oráculo, é bem assim, prático, né? Pra quem não tem tanto manuseio e identificação em relação à simbologia da cartomancia, né? Isso daqui vai ajudar muito vocês. E vamos lá, vamos abrir que eu tô bem curiosa. Eu vou tá abrindo aqui com vocês, tá? Chegou e vamos junto. Não sei se eu vou precisar de tesoura, eu só tirei aqui a referência do... da cartinha, né? De documento, de anotinha. E eu acho que eu vou precisar... Comprei na Amazon, né? Acho que eu vou precisar de tesoura. Vou ver aqui. Ah, acho que... É, eu vou precisar. Pronto. Tem um livro aqui que fazia muito tempo que eu queria comprar ele e eu queria ver a resenha, mas eu não encontrava encanto nenhum. Até que eu encontrei uma moça aqui no YouTube que ela colocou. Bom, gente, os livros são esses. Esse é o livro que eu queria há muito tempo comprar, que é Oráculo da Fortuna e do Amor, em apenas um minuto. Eu era louca pra comprar esse livro, mas eu tava com uma dificuldade por não encontrar, né? Resenha do... na Amazon, né? De pessoas que compram, mas muito resumido. E eu queria uma resenha em vídeo e até que eu encontrei uma moça. Vou até colocar o link dela aqui no... nos cards pra você poder acompanhar, tá? E... ela me deu esse... plus, né? Esse... wow! Pra eu querer e ver que realmente o livro é bom. O livro é grossinho, tem muita informação, tem muita informação. Então, vamos ver, né? E esse daqui, gente, que é a coisa mais fofa, que é um livro que pelo que eu acompanhei, né? A resenha, você faz uma questão pro dia a dia, faz assim com ele, e aí pega uma mensagem e ele tem... ele vem como se fosse prosas, né? Então, vamos abrir aqui os livrinhos. Gente, adoro isso, vocês não tem noção. Comprar livro é minha paixão. Vamos lá. Todos muito bem-vindos à La Rosa Consultoria, vídeos oficialmente toda terça-feira e esporadicamente eu vou colocar em outros dias. Surpresa, tá, gente? Esse livro, até mesmo pela... pela sinopse dele, né? Pelo resuminho dele, ele tem uma mandala, né? Olha só, gente. E é baratinho esse livro na Amazon, no Mercado Livre. Ele vem com perguntas, né? Pré-formuladas, e aí você identifica qual pergunta você quer, e aí vai na mandala, clica lá, e aí você vai ter a resposta. A moça que colocou aqui no YouTube, né? A primeira moça, que eu nunca vi resenha, ela fez um método pra ela, né? Eu achei bem interessante. inspirando nela, eu tô pensando aqui, bolando alguma ideia do tipo... Porque realmente, como ela mesma comentou, isso daqui pode ficar tendencioso, né? Você pega, segura aqui o livro, e tendencia a cair num certo número, porque você já tá acostumado, né? E eu bolei uma ideia que é o seguinte, porque eu gostei da ideia da mandala, né? Eu pensei em fazer, até mesmo um manual fazer, num redondinho mesmo, em algo redondo mesmo, e sem ser ligado ao livro, e acompanhar a mandala, porque aí não tem como eu decifrar, né? Não sei se vocês acompanharam o meu raciocínio. Porque realmente, ligado ao livro, fica um pouco tendencioso. E é muito legal, gente. E aqui, que é o que eu tava bem curiosa. Que é... Esse livro aqui, gente, depois eu vou fazer uma outra resenha com ele, tá? Explicando melhor como é que eu vou fazer pra trabalhar com ele. Vai lá no canal da moça, tá? Que eu vou colocar na descrição, que ela tá explicando bem direitinho como é que trabalha com ele, tá? Ela foi sensacional na explanação. Bom, e o livro é esse, né? Que eu amei. Então, vamos pegar aqui a mensagem do livro. A gente pode ler ele em qualquer referência de ângulo, tá? Vai, eu tô com os olhos fechados, gente. Vamos lá. A mensagem é... A cegonha. Nova criança chegando para o seio da família. Criança, notícia boa. Muita sorte e maravilha. Olha que máximo, gente! Adorei! Vamos lá. Outra mensagem do livro. Eu fechei os olhos de novo. Vamos lá. O farol. Belo farol, o rumo certo, pousado sobre um rochedo, das ondas do oceano, não necessitas ter medo. Ai, que coisa mais fofa, gente. Olha só. Ai, gente. Amei. Amei demais. Então, é esse. Os meus novos... Minhas novas aquisições, meus novos livros, né? Mandala. Na verdade, são meus primeiros livros mandala que eu tenho, tá? E eu amei. E, de novo, eu era louca para comprar esse livro há muito tempo, mas eu queria entender como é que era esse rolê, né? Porque eu vejo que tem muita... É muito comum ter livros parecidos, né? É só um resuminho, nada muito assim profundo da mesma coisa. E, realmente, esse daqui é bem interessante, é bem envolvente, né? E aí, depois eu vou fazer uma resenha especificando ele para vocês. Então, é isso, gente. Aqui é do Vadim Samelo, né? Da Madras. E esse daqui é da... Editora Gaia. Deixa eu ver aqui. Porque tem as ilustrações, que é da Mariana Massarani. E a responsável, né? Por criar o livro, o espaço de prosa, Mensagem. É da Silvia Ortoff. Então, é isso, gente. Super rapidinho. Espero que tenham gostado. Indico sempre leitura. Indico sempre você mesmo ter essa autonomia de fazer esse conhecimento dos símbolos, das mensagens que a vida lhe proporcionar, né? Beijo, 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 gente. Espero que tenham gostado. Foi super rapidinho. Até. E aí E aí Obrigado.